O doutor, quais são as provas que a polícia obteve para poder pedir essa prisão preventiva do médico? Primeiramente, bom dia. Com relação às provas que foram levantadas, nós tivemos algumas informações de vítimas que nos procuraram relatando esses fatos. E como são fatos muito melindrosos, que exigem uma cautela maior, foram levantadas provas testemunhares, identificação de outras vítimas que passaram por isso, e um levantamento acerca de outras ocorrências possíveis, envolvendo então o mesmo suspeito. Evidenciamos algumas ocorrências no estado de São Paulo, em Minas, em Santana da Vargas especificamente. Na ocasião ele chegou a ser conduzido para a delegacia de plantão. Então foi todo esse conjunto probatório que subsidiou o pedido de prisão preventiva que foi cumprido ontem. E qual que era o assédio? Como que ele agia? Ele agia da seguinte forma, ele se valia dessa condição de médico, de atendente, ali na unidade de pronto atendimento, dos hospitais municipais, e praticava atos de conduta inadequada com esses pacientes, que se queixavam de algo mais assuntoso, de exames mais assuntosos, eventualmente ele proferia elogios, algo que fugia totalmente da conduta médica. E algumas chegando até a ter contatos físicos, contatos de insinuações sexuais, nesse sentido. O que ele justificou, doutor? Inicialmente, quando nós cumprimos o mandato de prisão na data de ontem, ele optou por permanecer em silêncio, no primeiro momento, afirmando que queria prestar algum tipo de declaração na companhia do advogado. Então nós vamos fazer uma intimação posteriormente e vamos tentar esclarecer alguma coisa pelo viés dele. Doutor, ele trabalhou pouco tempo aqui na cidade, né? Ele já desconfiava que alguma vítima teria denunciado, ele tinha endereço fixo, como que vocês conseguiram fazer essa prisão? De fato, ele trabalhou durante muito pouco tempo aqui. Ele ficava responsável somente por dois dias de plantão durante a semana e se iniciou no dia 19 de março. Até mesmo em razão desse pouco tempo que surgiu a nossa dificuldade em identificar outras possíveis vítimas. Mas ainda assim conseguimos identificar duas. A partir do momento que foram identificadas e fizemos essas declarações dela, e reafirmo aqui de uma maneira bem detalhada, para poder ficar comprovado esse liame do médico em relação a essas condutas, nós conseguimos fazer esse pedido de prisão. E levantou-se então que ele não tinha residência fixa, não tinha nenhum endereço que nós podíamos encontrá-lo, que fosse de fácil acesso, e até foi um dos fundamentos que justificou esse pedido de prisão e a sua consequente concessão. E ele mesmo reafirmou nas suas declarações, em que pese ter permanecido em silêncio com relação aos fatos, ele afirmou que não possui residência fixa, de fato, que está ficando em hotéis na região e atendendo hospitais municipais. Ou seja, ele trabalhava dessa forma, pouco tempo em cada cidade, justamente para poder fazer esse tipo de crime? Realmente é uma afirmação que eu não posso fazer no primeiro momento. Agora, as circunstâncias que o levavam a ficar pouco tempo em cada cidade, eu realmente não tenho essa informação, mas, de fato, é uma coisa que há de ser apurada. O que eu posso esclarecer é que, da parte dele, ele reafirma que até então não tinha tido nenhuma reclamação por parte de alguma paciente, mas que vai de encontro ao que nós levantamos. As duas vítimas que foram identificadas, elas se insurgiram, uma mais, outra menos, em momento anterior ou posterior, mas se insurgiram contra aquilo, chegando, inclusive, à ciência do hospital, que prontamente tomou as providências administrativas. Doutor, tem processos contra ele? Existem processos históricos que o senhor levantou? Ele foi preso outras vezes ou ele é primário? No estado de Minas, especificamente, ele chegou a ser conduzido uma vez para a delegacia de polícia, mas ele não teve a sua prisão ratificada, por fatos análogos a esse, em atendimento a vítimas. No estado de São Paulo, ele tem uma passagem por outro crime, que não envolve os fatos aqui apurados, mas, pelo que se sabe, até então não tem nenhuma passagem semelhante. De onde partiu a denúncia, doutor? Foi uma das vítimas que procurou a polícia, aí vocês iniciaram as investigações, como é que foi? Exatamente, até mesmo pela própria natureza do crime, como envolvem, basicamente, o autor e vítimas, são raras, às vezes, que testemunhas presenciam alguma coisa, nós dependemos muito das vítimas para iniciar qualquer tipo de investigação. Então, nesse caso específico, foi uma das vítimas que nos procurou, no dia do atendimento, logo depois do atendimento, se mostrando muito abalada, muito atingida pelos fatos que se passaram. E há que se ressaltar que esse momento de fragilidade que as vítimas procuram, atendimento médico, isso faz com que elas se retraiam no sentido de, às vezes, procurar uma ajuda de imediato. Tanto é que, segundo a vítima identificada, nós tivemos que ir atrás, mas, sabendo que houve ali, por parte do médico, alguma conduta indevida, nós tivemos que ir atrás, qualificar, intimá-la, convidá-la para vir até a delegacia, e ela, sabendo, então, que tinha uma investigação iniciada, ela se dispôs. E é isso que dá o respaldo para essas vítimas virem nos procurar. A partir do momento que elas veem que tem alguma atuação por parte da polícia, dos órgãos de segurança também, isso incentiva. É para falar sobre isso, como que segue o trabalho agora? Pode ser que haja mais vítimas aqui na cidade? De fato, até mesmo, como eu já havia dito, num curto espaço de tempo que ele atendeu o município de Nepomuceno, já tiveram duas vítimas, duas reclamações, tendo essa em Santana da Varja, se não me engano, salvo engano, em julho do ano passado, não me surpreenderia realmente se nós apurássemos outros casos e outras vítimas até se sentissem encorajadas a procurar a delegacia. Tem alguma recomendação, então, para as pessoas que ficarem sabendo o caso, fazerem isso, procurarem para prestar depoimento também, ou para contar o caso delas? A recomendação que eu tenho para dar a respeito disso não é nem relacionada a esse caso específico, mas em qualquer caso, em qualquer demanda policial. para todas as pessoas que se sentirem lesadas de qualquer forma, ainda que não especificamente no âmbito criminal, para procurar a delegacia, principalmente no tocante. Há esses crimes que o início da investigação depende muito da atuação das vítimas. A direção do hospital falou alguma coisa, contribuiu com as investigações, se eles sabiam do histórico deles, se pesquisaram? O que eu posso afirmar com relação à posição da direção do hospital é que nós tivemos total e restrito apoio deles. Por óbvio, o apoio que nós pedimos e que era exigido é aquele apoio logístico, no sentido de identificar eventuais circunstâncias. Agora, mesmo para nós, era interessante de que nem mesmo o hospital ou colegas de profissão ficassem sabendo disso, até mesmo para não ter nenhuma dificuldade no cumprimento. Haja vista que o mandado foi expedido no dia 5 de abril e nós só conseguimos cumpri-lo na data de ontem, dia 15. E nesses 10 dias que intermediou isso aí, foram diligências constantes todos os dias. Ontem mesmo, para a realização da prisão, foi montada uma campana que durou o dia todo na frente do hospital, envolvendo a equipe de policiais aqui da delegacia. Nesse caso que aconteceu em Santana da Vagem, tem detalhes de o que foi, como que ele aconteceu? O detalhe que eu tenho para passar é simplesmente o que consta no histórico do boletim de ocorrência. Foram, novamente, atitudes que elas vão progredindo, o médico inicia um tratamento, inicia um exame, aparentemente um exame clínico normal, e a partir que essa conduta vai se desenvolvendo, a vítima começa a reparar, ou às vezes a perceber uma conduta que está indo além do comum. E é interessante notar também, que eu posso falar especificamente das duas vítimas daqui, de Nepomuceno, que são duas mulheres jovens, de boa aparência, entre 20 e 25 anos, e com, aparentemente, de uma origem mais simples, né? Então, até mesmo isso, serviria como um facilitador para a atuação dele. Quais são os crimes que ele veio a cometer, assim, com figura estupro, realmente? Inicialmente, até para subsidiar o pedido de prisão preventiva, nós enquadramos no artigo 215 do Código Penal, que é um crime contra a liberdade sexual mediante fraude, ou seja, ele se valendo dessa condição de médico. Por óbvio, num primeiro momento, a gente não pode afirmar com certeza, concretizar essa tipificação do delito. O estupro, a razão de ser desse crime, é o uso ou de uma violência ou de uma ameaça, ou aqueles casos em que a pessoa se mostra extremamente vulnerável, que não tem a possibilidade de se insurgir contra essa ação. Então, falando por alto a respeito desse crime, não descartamos, no primeiro momento, a tipificação quanto ao delito de estupro na sua modalidade contra a vítima vulnerável. Doutor, é afiançável? Esse crime, num primeiro momento, na delegacia, ele não é afiançável. Então, ele responde, pelo menos inicialmente, recolhido no presídio daqui da cidade. Só para ter aqui os próximos passos, o que ele faz a partir de agora, vocês vão fazer? Agora nós temos o prazo de dez dias para concluir as investigações, e, mais uma vez, reafirmo, sendo um crime muito melindroso, de apuração com bastante cautela, nós vamos colher as provas com o maior cuidado possível, tentando fazer a colheita do máximo de elementos possíveis, tanto aqui e em outros municípios. Então, nós vamos usar esse período para fazer essa colheita restante. Vamos efetuar o relatório final e encaminhar para a justiça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL